O Coringa, esta semana, teria o poder de trocar um dos dois emparedados do monstro, que carregam o super colar do monstro, por alguém que ainda está disponível na casa. Por isso, você agora vai escolher alguém do sofá para trocar de lugar com você ou com a Amanda no paredão. Como vai ser, Aline? Deixa eu só pensar um pouquinho. É... eu vou... vou colocar a Sarah aqui no meu lugar. Ok, então Sarah, você assume o super colar do monstro. Por favor, pode dar o colar para ela, por favor. Sarah está no paredão. Aline, pode se sentar.